um abraço pra galera Não acaba com ele não, velho Acaba Aí galerinha, acorda Peraí, peraí, peraí Filmei, filmei Filmei, aqui Pô, cadê, cadê? Aqui, aqui, ó Tem que apertar, tem que apertar Belo dedo Ahahahahahahahahahahahahahahah اله Ahahahahahahahahahahaha Ok, mais Do it Do it Do it I don't know, it's somewhere over here Oh, tem mais dois balões, velho